Esse é mais um CD exclusivo do canal DJ Civaldo Estúdio Vai virar cabaré Na vaquejada tem que ter mulher presente Gado valente, cavalo corredor E ter na festa mulher que namore e ame Pra vaqueira, amada, saio, fazer amor Fim de semana tem avisa mulherada Avisa que vale ter uma vaquejada Fim de semana tem, já liguei pra mulher Rapazenda de pai vai virar cabaré O bom café é no terreiro de casa De longe vejo a moçada toda de bota no pé E aviso logo três dias de vaquejada A paela em casa vamos fazer cabaré Fim de semana tem avisa mulherada E avisa que vale ter uma vaquejada Fim de semana tem, já liguei pra mulher A fazenda de pai vai virar cabaré Fim de semana tem, já liguei pra mulher A fazenda de pai vai virar cabaré Fim de semana tem, já liguei pra mulher Alô, minha vaqueira Por amor já fiz e farei tudo o que puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que me perdo Se você tá comigo Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou Tá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena E a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer até o amor da gente Por amor já fiz e farei tudo o que puder Pra te amar, pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que me perdo Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou Tá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena E a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Feliz pra sempre Fazer valer até o amor da gente Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Ótimo estar contigo todo dia Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer até o amor da gente 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 Música Mudero o seu corpo, me deixa atraído A se seu marido Não fosse valente Pois ainda hoje eu fugia contigo Iremos viver, esse amor da gente Tu és diferente de toda mulher Se você quiser, eu brigo por ti Enfrenta o perigo na bala ou no aço Qualquer coisa eu faço pra gente fugir Temos que agir, a tempo eu espero Saiba que te quero pra ser minha amada Eu quero lhe dar o meu sobrenome Eu sei que seu homem não serve pra nada Me deixa jogada, não sabe o que tem Eu vou mais além, ele não te ama Não sai do putré, tu deixa essa desgraça E cheio de cachaça te leva pra cama Ele não te ama, tome uma atitude Já fiz o que pude, quero saber É tudo ou nada, a hora é essa Tô com muita pressa e vou buscar você É tudo ou nada, a hora é essa Temos que agir, a tempo eu espero Saiba que te quero pra ser minha amada Eu quero lhe dar o meu sobrenome Eu sei que seu homem não serve pra nada Me deixa jogada, não sabe o que tem Eu vou mais além, ele não te ama Não sai do putré, tu deixa essa desgraça E cheio de cachaça te leva pra cama Ele não te ama, tome uma atitude Já fiz o que pude, quero saber É tudo ou nada, a hora é essa Tô com muita pressa e vou buscar você É tudo ou nada, a hora é essa É tudo ou nada, a hora é essa Toda quer dançar com você Dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro Caça, sai rapariga até o dia raiar Chama, chama elas que elas vêm Toca forró, bota elas pra atorar Chama, chama elas que elas vêm Toca forró, bota elas pra dançar Dançar Hoje tem forró, 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 tem piseiro, caixa, sai rapariga até o dia raiar Chama, chama elas que elas vêm Chama, chama elas que elas vêm Toca forró, bota elas pra atorar Chama, chama elas que elas vêm Toca forró, bota elas pra dançar Dançar A loira morena e a ruiva A loira morena e a ruiva A loira morena e a ruiva A loira morena, a morena e a ruiva Vai ver mais fácil Eu lhe vi a primeira vez Fiquei emocionado Me encandei com teus olhos Por eles fui dominado Quando a gente se beijou Meu corpo se arrepiou O coração confirmou Vou ficar apaixonado Por ela fiquei amado E ela ficou também Chegou a me declarar E amo mais que ninguém Começou nossa novela Fiquei logo ao lado dela Então declarei a ela É você que eu quero bem Uma hora sem você É um ano de saudade Se vou dormir falta o sono Vou comer falta a vontade Quando você se ausenta A saudade me atormenta É você que alimenta A minha felicidade Essa é a pura verdade Minha verdadeira flor Eu passo noites pensando No teu corpo cedo todo A tua beleza é tanta O teu olhar me encanta E a voz que sai da garganta Só te chama meu amor Você sacudiu o laço Laçou o meu coração O passarinho do amor Caiu em meu alçapão Juntou-se a água com a cedo E o armador com a rede Com a tinta e a parede Deus fez a nossa união A grande admiração Que eu lhe tenho é sem fim Você representa as flores Que perfumam meu jardim A mais linda do buquê Eu só escolhi porquê Se eu nasci só pra você Você nasceu só pra mim A mais linda do buquê Eu só escolhi porquê Se eu nasci só pra você Você nasceu só pra mim Você sacudiu o laço Laçou o meu coração O passarinho do amor Caiu em meu alçapão Juntou-se a água com a cedo E o armador com a rede Com a tinta na parede Deus fez a nossa união Oh, meu vaqueirama Vem nessa forró Com o Márcio Passos E o Silvio Viana Eita moçada Isso é Márcio Passos E o Silvio Viana Na pegada da vaga de ar Chegou! Tá com saudades Do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Na mola distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova Que me ama Arruma a mala E vem-se embora Pega o Guanabara E vem Pega o Guanabara E vem Vem se juntar Com o seu neném Pega o Guanabara E vem Pega o Guanabara E vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega o Guanabara E vem Essa vai pra nação Porrozeira E curte o Márcio Passos E o Silvio Viana Chão! Tá com saudades Do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Na mola distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova Que me ama Arruma a mala E vem-se embora Pega o Guanabara E vem Pega o Guanabara E vem Vem se juntar Com o seu neném Pega o Guanabara E vem Pega o Guanabara E vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega o Guanabara E vem Pega o Guanabara E vem Vem se juntar Com o seu neném Pega o Guanabara E vem Pega o Guanabara E vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega o Guanabara E vem Vem se juntar Pega o Guanabara E vem Olha, chegou o fim de semana, a galera tá preparada É parra na fazenda, é festa liberada Já liguei pras meninas, convidei a mulherada Aqui não tem besteira, a festa é lá em casa Já regulei o som, o clima tá pesado Olha o Viana, o vaqueiro estarado Aqui ostentação, não brinca com dinheiro Se tu não acredita, vem com a turma do vaqueiro É parra na fazenda, é parra na fazenda Já assinei o contrato com o Londres de quem? É parra na fazenda, parra na fazenda Se vê que não aguenta, então pra que inventa? É parra na fazenda, é parra na fazenda Já assinei o contrato com o Londres de quem? É parra na fazenda, parra na fazenda Se vê que não aguenta, então pra que inventa? Bora rapaziada, vem contigo a mais de passos E no Silvio, Viana Eita porrazão Olha, chegou o fim de semana, a galera tá preparada É parra na fazenda, parra na fazenda É festa liberada Já liguei pras meninas, convidei a mulherada Aqui não tem besteira, a festa é lá em casa Já regulei o som, o clima tá pesado Olha o Viana, o vaqueiro estarado Aqui ostentação, não brinca com dinheiro Se tu não acredita, essa é a turma do vaqueiro É parra na fazenda, é parra na fazenda Já assinei o contrato com o Londres de quem? É parra na fazenda, parra na fazenda Se vê que não aguenta, então pra que inventa? É parra na fazenda, é parra na fazenda Já assinei o contrato com o Londres de quem? É parra na fazenda, parra na fazenda Se vê que não aguenta, então pra que inventa? Segura a vaqueira ama Isso é Márcio Passos e Lucilo Viana Tocando vaquejada Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Porque botou um fim Você não me convenceu Aquela história que você falou Que não me ama, espere por favor Tá tão difícil Acreditar que acabou Se foi erro, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tento entender Me deixe tentar Tudo outra vez Se foi erro, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tento entender Me deixe tentar Tudo outra vez Essa vai pra toda a nação porrosinha Daqui com Timarço Passos e Lucilo Viana Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Porque botou um fim Você não me convenceu Aquela história que você falou Que não me ama, espere por favor Tá tão difícil Acreditar que acabou Se foi erro, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tento entender Me deixe tentar Tudo outra vez Se foi erro, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tento entender Nem deixe tentar Tudo outra vez Tudo outra vez Tento entender Talvez por inocência eu te machuquei Se por acaso eu chorar, não é pra me chatear Só quero desabafar a dor de uma ilusão De quem deu tanta alegria, que eu já fiz feliz um dia Hoje canta em poesias toda a sua ingratidão Dizem que o homem não chora, isso depende da hora Quando se vê ele ir embora, a sua grande paixão A gente tenta esconder, mas sente o peito doer E as lágrimas descerem, feito um menino chorando Quando para de chorar, corre pra mesa de um bar Tentando desabafar a dor de uma ilusão A noite no desespero, se abraça com o travesteiro Beijando e sentindo o cheiro que ela deixa no colchão Quando escutar o trupé, corre e vai saber quem é Pensa ser sua mulher, que vem chegando no portão Quando olha e não vê nada, toma logo outra lapada E vê que não valeu nada, orgulho e opinião Aí vem maçã, corte o meu irmão, pega de cima Se por acaso eu chorar, mal é pra me chatear Só quero desabafar a dor de uma ilusão E quem dei tanta alegria, que eu já fiz feliz um dia Hoje canta em poesias toda a sua ingravidão Dizem que o homem não chora, isso depende da hora Quando se vê ele ir embora, a sua grande paixão A gente tenta esconder, mas sente o peito doer E as lágrimas descerem, feito um menino chorando Quando para de chorar, corre pra mesa de um bar Tentando desabafar a dor de uma ilusão A noite no desespero, se abraça com o travesseiro Beijando e sente o cheiro que ela deixa no colchão Quando escutar o trupé, corre e vai saber quem é Pensa ser sua mulher, que vem chegando no portão Quando olha e não vê nada, toma logo outra lapada E vê que não vale nada, orgulho e opinião E aí Pensa ser sua mulher, cheiro queira Pensa ser sua mulher, que vem chegando no portão Eles terminam de fazer, que... Pensa ser sua mulher, que vem chegando no portão Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrando Quero ver tu requebrar Quero ver tu remexendo Esculendo da safona até o sol raiar Quero ver tu remexendo Esculendo da safona até o sol raiar Esse teu fungado quente Vem no pé do meu pescoço Arrepio o corpo da gente Faz o velho ficar moço O coração de repente Bata o sangue em alvoro Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu remexendo Esculendo da safona até o sol raiar Quero ver tu remexendo Esculendo da safona até o sol raiar Vem morena, vem dançar Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu remexendo Esculendo da safona até o sol raiar Quero ver tu remexendo Esculendo da safona até o sol raiar Esse teu fungado quente Vem morena, vem dançar Vem morena, vem dançar Quero ver tu remexendo Esculendo da safona até o sol raiar Quero ver tu remexendo Esculendo da safona até o sol raiar Com gostei Dar até o sol raiar Vem me cara Vem me cara E então Aqui Vem be Vem com Márcio Passos e Lucilo Viana Oh, coração apaixonado Uma vez que eu sinto o seu perfume Mude vontade de fazer amor Quando tu me beijas me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus é Senhor Minha deusa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor E quando tu me beijas me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus é Senhor Minha deusa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Abre as cancela que os vaquers tá chegando Isso é Márcio Passos e Lucílio Viana Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tive Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Amém 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 E aí